É, não. Não, não, eu tô aqui. Marquei ele, menos 100. Pulei nele. Tá jogando o gelo dele. Quebrei o gelo também. Quebrei. Tomei de outro. Com vocês, com vocês na cerca. No gelo da direita, Jh. VB2. Boa, mais um indo pra você. Pega, não tem um jogo de outro porra. Peguei de dois aqui, mano. Calma, calma, deixa eu escutar. VB3. Boa, consegue vir um em mim? Boa, tô nem vivo. Salvaram mais três agora. O time em casa do God, fiz gelo já. Ah, porra, filho. Eles estão embaixo já? Em cima. Em cima, tudo em cima. Tem um embaixo, tem um embaixo. Fazer bomba, calma. Fazer bomba. Tá ali, Rambão, Rambão. Tá ali, Rambão. Vou litar um de cima. Vem comigo, Jh. Vem postar no... 150 marcados, 150 marcados. Fiz outra bomba ele. Defendi a bomba. Ficou dentro do C7. Dá pra salvar a casa. Pulou, 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 pulou de maluco. Jogar nesse daqui. Tá bom, tá bom. Calma, calma. Deu bem, deu bem. Deu bem, deu bem. Tem que quebrar o gelo. Tem um em cima, tem um em cima do Dadaida. Deixei. Tem um em cima ainda, tem um em cima ainda. Tem mais dois, mais dois. Deitei um. Boa mão, boa, boa. Baranda, 70. Deitei baranda. Baranda. Matei o outro, matei o outro. Boa. 20 de vivo, saiu muito o cara. Vou jogar e pegar os homens aqui de baixo. Ficou dentro do C7, velho. Deixa eu pegar esse loot aqui, mano. Que eu tô... 12 e 3 aqui, Gomen. Pegou as... Tô jogando aqui pra dois. Tô de bobo agora, velho. Mas não pega, acho que vou pegar. Vou cortar aqui nesse da esquerda. Tô contigo, Gomen. Ele voltou, velho. Zero em fudeu, zero em fudeu. Tô encostando, zero em fudeu. Por direita da árvore. Ficou sem cerca. Tinha mais um aqui, não tinha não? Tem um aí, cuidado. Tem um aí, cuidado aí. Então não passa o, Bonito, cuidado. Comigo, obrigado. Um salto. Contigo, tô contigo, vem. Tá sem CR. Tem um tiro, um tiro, Bonito. Vem comigo que eu tenho CR. Tu vai abrir pro da esquerda. Tá bom, fazer bom, fazer bom. Deu B, derrubei da árvore. Dei menos sem ele. Deu B também. Vamos aqui agora. Boa, só mais um. O outro, eu nem sei. Esse aí deve estar vindo lá de Cruz, atrasado, Zipão. Cês tão bem de gelo? Sim, tô zero. Tô gerado também. Gelo, eu tô com um só. Só tava no 120, velho. Dropei na árvore. Valeu. Tô com dois gelos. 120, só vindo de filho, velho. Dá pra matar a gente no piso. Tô só com um. O time dele vai sumir muito. Ele quase foi meu, dá tira. Salvou dois. 120 nele, 120 nele, velho. Sim, mano. Tem um indo aqui pra fios. Esse aqui dá pra matar. E o outro foi 100 nele. O Brasil também. Dei mais 40 aí, mais 8. Caiu aqui no Pedrão comigo. Caiu para a queda aqui no Pedrão. Catei muito. Pode pular. Pedrão, né? Tamo indo. Deu B, caralho. É isso. Tem um pezinho de outro embaixo. Um tiro marcado, um tiro marcado, velho. O time aqui, o time aqui, velho. Vou pressionar lá também, o Bruninho. Um tiro, um tiro. Mais um, mais um na água. Tem mais um no skip, velho. Deita o skip. Aham. Boa. Sobrou um só desses, né? Tá embaixo. Aqui, não tem gado. Fiz um tiro aqui pro Pedrão. Tira o pegadelo, tira o pegadelo, velho. Não tenho render. 70. 36, 70, boa. Boa, boa. Tem cara em cima. É outro time aqui, velho. Tem um cara abusado comigo. 30, 30. Batei só, né? Batei só, né? Batei. 5,24, no de trás. Como o outro? Não tem no chão. Não tem no chão. Tem mais um no chão aqui, filha. Quebrou o chão, velho. Eu dei um também. Boa. Boa. Não aberto. Deitei, não vai cair. Agora não tem em cima. Não tem em cima. Não chega. Não mexeu aqui, meu. Ah, na hora que eu vi ele, velho. 52 nele, velho. Não deu. Não deu. Deixa eu ver se ela já abre aqui. Tá, tem o pé direito. Ele vai querer abrir pra mim. Abriu. É isso? Vai gerar nele. Vai gerar, pô. E o que eu tenho ganho de, velho? Não tem ganho de, velho. Não tem ganho de. Eu tenho ganho de. Eu tenho ganho de. Eu tenho ganho de. É todo longe, velho. Tô finalizado, velho. Tô finalizado, velho. Tô finalizado, velho. Tô finalizado, não. Tô subindo, tô subindo. Poxou, tá aqui no gelo. Ele, depois patou. Não pulou, põe na sua esquerda. Vira. Pronto. Não tem problema. Tchau, velho. Vou ver se eu dou já. Head there. Opa, minha tá abrindo. Acho que a minha abriu lá embaixo a lozinha. Vamos lá comigo, velho. Vai lá. Eu tô agir. Tem a W aqui, velho. Não, o vo tá indo mais, velho. Tá de cara pina, velho. Tá de cara pina, velho. Tô de grosa. Leve então, leva aí, velho. Dá pra tu ver, velho. Dá pra tu salvar o bima, velho. Ela tem 36 bala, velho. É, pega esse carrinho aí, ó. Pega esse carrinho aí, ó. Vou aí, velho. Tô ganhando todas as minhas. Mas joga pra cá, dá um cubo aqui, velho. Tá jogando positivo aí. Na saída aqui. Se descer, sair depois o cara pede a policia. Mata no mundo. Eu não quero morrer mesmo. Tem três giros, Diego. Eu tô travando muito zero. Eu tô gerado, velho. Eu tô gerado, eu tô gerado. Eu não tenho nenhum. Tem bomba, Diego. Tem um jipão, dá pra você subir com o jipão, hein. Tem uma só. Mômia, mômia. Boa. Precisa de pegar o álbum. Peguei ele comigo. Pegou, pegou. Poxa, não dá nem pra cair no meu loot, velho. Não, cai no loot. Acho que não. Tem um drop aqui na frente, velho. Dá pra você pegar cair no drop aqui, ó. Peguei uma... Tem um cara na esquerda drop aqui. Derrou o blind de H. Derrou o blind de H. Não tem rinder, 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 não tem rinder. Cadê o card verde aqui, velho. Tem gloss aqui, velho. Glow do fó de gelo. Tá trocando, velho. Tá trocando, velho. Você lira ainda, se passa. Tem cara aí embaixo, velho. Bima. Morri. Tô voltando, munil. Tô vendo, munil. Limbou, mano. Tá na... Biblioteca esquerda tem. Na biblioteca esquerda tem. Finalizar, analisar, analisar aí. Debi me matei. Pega aqui a grossa, velho. Tô. Ó, os caras atrás do colégio, velho. Trocando tiro, velho. Vem dar um tiro no gold, dá um tiro no gold, velho. Pega com vocês aí, velho. Tô luchando. Eu vou dar um tiro aqui e não vou botar muito não, senão tomo corte aqui da Kabon. Joga junto, separa não. Tem um cara esquerda aí, velho. Tem cara, tem cara da biblioteca. Biblioteca, calma aí. Na cerquinha lá. Vale, faz tempo. Tem 70. Ele vai ter que sair agora. Você marca ele aí, vou mostrar como é. Dois, dois. Eu marco, eu marco. Biblioteca, são dois. 120. Deitei o primeiro. Colégio vai roxar aqui, colégio vai roxar aqui. Finalizei. Vai não, vai não, vai não. Dropar 10 balas de golpe aqui na negativa, porém. Deitei um esquerda. Marca aí que eu pego. Colégio vai roxar aqui, tá? Tô jogando negativa, vou, 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 vou. Tem um cara atrás da placa, tem um cara atrás da placa. Vem aqui, vai matar esse aqui, vai matar esse aqui. 140, a placa. 190, boa. Vava mais, vava mais, é mobado. Tem um cara esquerda na árvore. Matei outro. Tem um placa ainda. Tem um placa ainda. Tem um placa ainda. Esqueira nessa árvore, vingado. Matei, matei. Tudo bom, né? Tudo bom, né? Vou mais, velho. Vou mais. Tá tomado, só no jogo, porque me matou. Bora nele, bora nele, bora nele. O grandeiro matei. Acabou ele, acabou ele. Não salvou, não salvou, velho. Vem, comecei. Vim pela direita. Tem cara de escola ainda. Caga essa aqui, amigo. Vou me cagar essa. Ele salvou, ele salvou, velho. Não tirou, tudo bom. Cadê, cadê? Tava salvado, tava salvado aí. Tô sem gelo, velho. Tava salvado. Chegando outro, relaxe. Tô salvado. Eu não tô aí. Ah, é dois aqui, dois aqui. 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 É dois aqui, dois aqui, dois aqui. Não tem gelo, não é, relaxe. 4x4, 3x4, na verdade. Lutei, vim, dê. Matei esse, em fundo. Matei também. Tem um choro agora, não. Tá achando esse gelo azul, ele vindo das coras, pô. Tá aqui não. Tá aqui não, né? Deve ter muito gelo. Deve estar na V, negativa. Eu adivinha, mano, velho, que a gente matou os caras à costa. Eu matei um, ficou... Tá aí, negativo, né? Tô sem gelo. Eu não tenho gelo. Eu não tenho gelo. Tem 70 neles. Porém, ele tá? Ele quer finalizar? Não sei.